Hoje a gente bate um papo aqui com o pneumologista, doutor João Luiz. Seja bem-vindo ao programa que tira as nossas dúvidas. Doutor, quais são as substâncias que estão presentes nesse cigarro eletrônico e que podem fazer mal à saúde de quem consome? A principal é a nicotina, que a indústria tabaqueira coloca que não tem presença de nicotina, mas a nicotina é a principal, que é exatamente ela que vai promover aquela sensação de bem-estar, que é o que se busca dentro da seixa do cigarro, ou seja, do vapor. E ela é quem vai produzir a dependência, ou seja, a necessidade de eu voltar a utilizar esse mesmo dispositivo. Então a nicotina é o principal elemento. Então, tanto faz eu usar o cigarro tradicional ou o vapor, eu vou estar consumindo a nicotina. Uma das diferenças grandes que nós temos hoje é que no cigarro tradicional há até um certo controle de quanto eu consumo. Já no vapor, não. Há uma perda, você perde um pouquinho essa questão do consumo, porque nós não temos uma padronização na quantidade de nicotina que nós temos em cada dispositivo que é colocado de reposição no vapor. Então, isso já é um dos problemas. A outra situação é que se a gente tirou, por exemplo, a grande questão do alcatrão que tem no cigarro tradicional, mas ainda existe, para eu produzir a nicotina, ainda existem várias outras substâncias que são residuais. E uma das substâncias que é colocada é o próprio elemento para poder fazer a vaporização, que é o propileno glicol. E ele faz com que haja pequenas partículas e elas vão até mais longe, digamos assim, dentro do pulmão do que o cigarro tradicional. Elas vão até estruturar o veolar e são absorvidas, produzindo maiores lesões cardiovasculares. E muitas pessoas, viu, doutor João Luiz, estão ficando viciados no vapor, né? É que esse é o grande problema. Que como ela tem uma carga de nicotina, às vezes, não controlável, facilita essa dependência. E a segunda questão que também favorece a dependência é que o cigarro tem um gosto ruim, tem uma sensação ruim, só que o vapor não. Eu mascaro isso através de cheiros e odores diferentes. E essa é a terceira grande substância, para nós, problemática. Porque essas substâncias que produzem cheiros e odores, elas não têm autorizatividade para serem inaláveis, porque a gente não diz que ela tem uma certa lesão tessidual. Tanto é que surgiu uma nova patologia chamada de evale, que é exatamente produzida por essas substâncias. Ou seja, indivíduos jovens, o que a gente não tinha no cigarro, geralmente o problema do cigarro acaba sendo acumulativo, acontecendo lá com 50, 60 anos de idade. Nos indivíduos jovens de 20, 30 anos, com pouco tempo de uso do vapor, de 12 a 24 meses, ou seja, de 1 a 2 anos, por algum motivo causado por essas substâncias, tem uma inflamação grave do pulmão, produzindo internações hospitalares e UTIs. E temos já relatos de cerca de 75 a 80 mortes por ano, já produzida por isso. Meu Deus. E olha, aqui no Brasil, tanto o consumo quanto a comercialização é proibida pela Anvisa. Mas a gente sabe que ainda é muito comum vermos aí as pessoas consumindo em festas, até mesmo em locais públicos e à luz do dia. É que aí é uma questão de... a gente pode falar histórica. Histórica, é verdade. Quando o cigarro surge para se consumir no século XIX, que ele entra no princípio de consumo no século XIX, ele é colocado como algo que vai facilitar ao trabalhador ficar mais tempo de trabalho. Quando se descobriu que isso produzia algumas alterações, veio a história do cigarro branco, que é o cigarro enrolado, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que ele seria menos problemático do que o cigarro não enrolado. Depois que se viu que o cigarro também tinha algumas outras alterações e tal, veio a história que botaria um filtro e o filtro reduziria o problema do cigarro. O problema do cigarro, verdade. Que foi o que aconteceu mais ou menos na década de 70. Na década de 90, vem a história dos cigarros de baixo nível de teor de nicotina, aqueles cigarros mais light e tudo mais. Na realidade, nenhuma coisa nem outra alterou a questão do consumo e o problema disso. E o que nós temos agora, nessas últimas duas décadas, é o advento do vape, com a mesma proposta, de dizer, ah, não, ele não vai ter tanto problema. Então, é só uma questão histórica e a gente vai transmutando isso para nos convencer de que esse processo não é prejudicial, não tem problema nenhum. E, claro, do ponto de vista de quem produz, que seria a indústria tabaqueira, ela faz todo um projeto para que você faça esse consumo. Se vocês compararem o que nós temos hoje de estrutura de publicidade do vape, ela é símile ao que nós tínhamos na década de 80, na década de 60, dos trigarros tradicionais. Exatamente. Até a estrutura, se a gente for estudar na forma técnica da publicidade, é exatamente o mesmo princípio, o mesmo conceito, a mesma estrutura de comportamento que eu estimulo num, eu estimulo no outro. Sim, com certeza. E hoje a gente tem aí as redes sociais, né, doutor? E, tanto é que hoje o vape, como você falou, o vape aqui no Brasil ele é proibido, não tem uma autorizatividade. Logo, eu não posso fazer as mídias tradicionais de publicidade do vape. Mas elas não precisam mais fazer isso. Eu utilizo diretamente para o consumidor final, que é exatamente, não está se procurando aqui ao adulto maduro, eu estou procurando ao adulto jovem e o que é a grande preocupação hoje da sociedade de pediatria? Crianças. O que a gente tinha reduzido o consumo de cigarros por criança, por conta de todo esse trabalho, foi feito há mais de 30, já faz quase 40 anos, que vem se trabalhando para se reduzir a distribuição, a informação do cigarro para a criança, com o vape está voltando. Primeiro que os dispositivos parecem brinquedezinhos, né? Atrativos. É, são coloridos, tem formatos diferentes. Aí, para fumar sim, aí vai na internet, posta e acha que é legal e vai reproduzindo. Tem uns que tem cheiro e gosto de algodão doce. É, tem de algodão doce, tem todo sabor. Exatamente. Então, é que a gente fala isso porque algodão doce não atrai adultos. Sim, mas atrai as crianças. Então, quando a indústria diz, ah, isso aqui não tem sentido de atrair criança. Quando você faz algo de algodão doce, é para atrair criança. É para atrair criança. Infelizmente, é o que acontece. Eu tenho perguntas aqui para o Dr. João Luiz. Vamos lá, colocar na tela. Vape dá câncer? Sim, dá câncer. E uma das coisas que a gente não tinha suspeição ou certeza, até cerca de 7 anos atrás, é que a própria nicotina, ela é uma indutora de câncer. Olha aí, está vendo, gente? Mais um risco. Vamos lá. Mesmo usando pouco, ainda pode dar doença, olha. Sim, porque o que seria o pouco? Geralmente, se utiliza esse instrumento de... que seria cigarro, vapor, por duas motivações. Uma, a dependência química, ou seja, a necessidade daquela substância que ela me traz prazer. A nicotina, ela libera a serotonina, então ela traz prazer quando você está em utilização. E a segunda é a comportamental. O vapor, o cigarro, tem uma situação comportamental, aquela de inclusão social, inclusão do meu meio, sem falar que ela traz outros elementos. Se a gente for trabalhar na questão psicanalítica, né? Eu vou estar trabalhando que é um instrumento que eu faço manipulação, ou seja, trabalho com as mãos e com a boca ao mesmo tempo. Então, a minha oralidade e a minha estrutura de manipulação, elas são trabalhadas pela estrutura do vapor. Então, o pouco é meio dúbio, porque o que seria o pouco a ser utilizado? E tem que lembrar também que o pouco, por quanto tempo? Essas são as duas dúvidas que se perguntam quando se diz, ah, eu vou usar pouco. A vida é feita de escolhas, né, doutor João Luiz? Exatamente. Mais uma pergunta pra encerrar aqui. Eles são mais ou menos perigosos que os cigarrinhos, ó, cigarrinho... O que se havia dúvida, e eu já cheguei a dar entrevistas aqui no passado sobre vapor, a gente não tinha muitos dados sobre vapor, porque nós não tínhamos uso. Com o advento dessa última geração, porque o vapor, na verdade, a ideia de criação dele é da década de 30, ele vem a se estruturar, depois de quatro gerações, como nós conhecemos hoje, em 2003, mas nessas últimas três relações que vem agora, que é essa que a gente está usando desde 2017 pra cá, a gente não tinha muitas pesquisas, porque não tinha muitas utilizado. Hoje, nós podemos dizer o seguinte, sim, ele faz tanto mal como o cigarro tradicional. E o que nós vimos que houve uma estimulação pra que, ah, se usa o vape é pra parar de se usar o tradicional. O que nós estamos vendo é o inverso. As pessoas não fumavam, começaram a usar o vape e estão usando o cigarro tradicional. Então, se você me pergunta de uma forma rápida, sim, ele faz tanto mal como tradicional. O certo é parar. Essa é a grande notícia e o que a gente quer levantar aqui, não usar vape. Não usar vape, não usar cigarro, porque só faz mal pra gente. Mas, como a gente falou aqui, né, doutor João Luiz, a gente estava conversando, inclusive, antes da entrevista, que nossas vidas, elas são realmente feitas de escolhas, né, e a gente precisa realmente ter esse amadurecimento no sentido de saber o que a gente quer pra gente. Porque a vida da gente é nossa, as consequências vão vir pra gente. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma criança, que isso é algo que me preocupa, eu quero chamar a atenção dos pais, das mães que estão assistindo o programa. Não só das crianças, mas dos jovens, por exemplo. Na minha casa, em alguma circunstância, eu vi o meu filho e a minha filha com vape, e eu chamei, e aí fui numa conversa amigável, porque nós precisamos ser amigos dos nossos filhos, a gente precisa conversar. Olha aqui, meu filho, é o seguinte, você sabe o que significa o vape? Aí eu fui, de uma forma muito educativa, mostrar as consequências desse cigarro eletrônico. E aí, a partir daquele momento que ele tomou a consciência que aquilo ali ia fazer muito mal a ele, que ele poderia, Deus me livre, ter até uma doença como o câncer, ele largou. Então é isso, gente, a gente precisa educar, saber falar com os nossos filhos, e não simplesmente chegar e dizer, não, use isso, não sei o quê, porque sabe o que ele vai fazer? Ele vai continuar usando. Porque até a forma de você conduzir, de como você fala, é diferente. Eu quero, inclusive, aproveitar para encerrar aqui, Aline, que é outra entrevista que eu quero que depois você marque no programa, porque eu tenho o programa Canal Saúde, eu tenho entrevistado alguns médicos que têm falado muito comigo sobre o aumento no caso de números de pessoas com HIV. E aí, doutor João Luiz, me permita, mas a gente viveu ali na década de 80, o vírus do HIV, o quanto que nós temos essa preocupação e o quanto que nós culturalmente tivemos isso, mas os jovens hoje não têm. E o número de jovens que estão, está aí, os estudos estão, os estudos não, está havendo a comprovação de que muitos jovens em Teresina estão contraindo o HIV, no Piauí inteiro. E aí você fala do Brasil e do mundo, mas isso é uma coisa de educação. É porque há uma má percepção de que o HIV tem cura, ele não tem cura, ele tem estabilização. Então, com essa percepção de que ele tem cura, você diminui a sua protetividade. É aquela história que você falou de escolhas. A gente não proíbe, a gente fornece informações para que você tenha consciência e conhecimento para tomar decisões certas. As decisões são tomadas individualmente, mas a gente busca, e o que seria o certo? É aquilo que faça bem para você e para os outros. Exato. Então, se a gente conseguir fazer isso sem proibições, é a melhor situação que a gente pode falar em termos de educação. A gente, como professor também, a gente diz o seguinte, a educação é algo extremamente importante, porque ao nos educar, a gente muda a forma de a gente ser, perceber e agir. Então, isso que seria o ideal, tanto no HIV como no uso de cigarros eletrônicos. No uso de cigarros eletrônicos, tá bom? Obrigada, doutor João Luiz, eu quero que você volte mais vezes. E aí